O que quebrado é isso aqui, pai? Os do Singa. Os do Singa? O que que toca lá, pai, na sua cidade, Salvador? O que que toca? Rocha, pagode, baiano, pagodão, baiano. Já vou embalagem, aí, Salvador. Pagode. O metrô, a... É... Embaixão, Lafúria. Embaixão, Lafúria. O poeta. O poeta. Lança-canda. O canalha. O canalha, tudo. Unha pintada. Funk, não? É de tudo. Funk? Mais ou menos. Mais ou menos. É pouco, é pouco. É pouco, é pouco. É bem pouco, é funk. É bem pouquinho. E aqui em São Paulo é o que, meu irmão? É o funk, né, mano? São Paulo é o funk, hein? E aí, pai? Tamo junto. É nóis. É nóis? É o Bruno. Qual o dos Bruno? Ah, pai. Tá por aí. Tamo junto. É isso aí, galera. Doze do Singa aí. Quebrada. Rapaziada aí reconhecendo nóis. É nóis, macho. E tu mora aí na doze do Singa? Por que que é famosa nos funk, pai? Essa quebrada aqui. Aqui? É, foi o carro. Ah, por causa dele. Veio bastante clipe aqui de MC famoso. Quem já veio aqui? Ah, já veio o Kevin, já veio vários. Você foi lá no enterro do Kevin, por quê? Fui, para ver se ele estava lá para pedir a oportunidade para cantar. Mas como é que você sabia que eu estava lá? E aí? Você não foi lá? Eu vi os caras da Massa Maromba tudo lá. Todo mundo foco. Na realidade, os meninos foram e não podiam entrar. Você acredita? Não. Não, mas eu consegui entrar, porque lá eu conheço os caras lá de onde... Não, os caras brincou lá. Mas aí, cantar funk, 15 anos. É. E vocês se inspiram no quê? Na quebrada? Isso aqui te motiva, pai? Motiva bastante. Por quê? Por quê? É aí, a sabeteria, pai? É nóis. Conhece aí? Já joguei no campo de terra, já fui menor favelador, andava de bicicleta, hoje eu tenho dois carros, já passei fome em casa, dificuldade com a rainha, hoje o menor tá com duas namoradas, estourado do dia. Pra dizer que você nunca sonhou, não pode dizer que você nunca vai sonhar, basta acreditar que o seu sonho vai realizar, basta acreditar menor. Canta uma outra, pai. Vem da outra. Quem é que é essa composição sua? Pai, os MC de São Paulo, eles são doidos, pai. Eles mesmo escrevem e eles... Eu sou compositor, pô, aí. Tá foda aí. Você sabe cantar também, pai? Não, eu sou o componho. E a letra ficou fora, tipo assim. Faz você refletir. É o componente de São Paulo, bem-vindo ao funk, pai. O funk do que disse aqui também, ó. Sexta-feira chegou, passou o estresse, é dia de pagamento, sextou, hoje a noite promete, faz o pagamento, tira o cheque, hoje vai ter loucura. Tá culpado, 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 tá culpado. Ia gravar e gravou, né, pai? É porque, tipo assim, meu conceito de composição, eu não gosto de, tipo assim, é minha visão. Eu não gosto de, sabe, usar esse termo pra se referir a mulheres, tá, do pau nas putas. E se você for pro Alunha Limpa, você atinge mais público, mais pessoas, assim, tá ligado? Tem pessoas que, você não vai botar isso aí em muitas casas em Salvador porque acha ofensivo. A primeira música eu já gostei dessa daí e quando eu ia gravar, eu ia, pô... E aí, pai, tu falou alguma coisa que eu não sabia, frequenta a igreja, tu vai da igreja? Eu sou, 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 sou. Toda segunda, a partir de, desde a segunda passada, tô fazendo culto toda segunda na minha casa, buscando mais a Deus. Então, mano, vai por um caminho limpo, pô, tá com o pau nas putas. É, mas sim, é, mas sim, falou isso, mano, né, da igreja também, de Deus Amor Finita, né? Tem que, você tem que saber se você quer tocar só aqui na sua comunidade ou se quer tocar no Vila Mix e na sua comunidade. Conhece o Vila Mix, pai? Vila Mix? Vila Mix que eu tô falando é o... é o futebol de Goiânia. É, mas tem o Vila Mix São Paulo também. Vila Mix São Paulo, Vila Mix Brasil, tá ligado? Tenta outra aí pra surpreender nós aí, então, pai. A dança é que todo mundo brinca daqui, daqui, meu irmão. Alô, moção, tô ligando pra ver se tu tá bem, bateu saudade, tô senta foda como ninguém, tô na razão. Eu sei que eu vacilei, mas eu prometo que vai ser a primeira, última vez. Minha morena do cabelo cacheado, toda setinha e um neguinho favelado. Minha princesa, eu te prometo, dá um mundo. O nosso amor é tipo o Dami, um vagabundo. Você tem vulgo já, meu irmão? Tem. Isso é o Luquinha do 12. Luquinha do 12. 12 do single aqui. É, o Luquinha do 12. Então é isso, pai. Bem-vindo ao São Paulo. Te apresentei aí. Ei, não tem lugar, só. Não tem lugar melhor pra você aprender o que é São Paulo, pai, do que a favela aqui pra... É a favela. Bem-vindo aí, ó. Mano, difundei aqui. E aí, todo mundo abraça vocês. Ei, confia em seu talento, seus sonhos. Não escuta o mistério do povo não vai falar. Tipo assim, a opinião que eu dei é cego no caminho limpo pra você conseguir atingir todos os públicos. Ele tá ligado também. Se ele ficar postando por um italiano no canal dele, ele vai vir um pulso, ele tem que ser uma parada. Tá ligado? Mas é isso, ó. Isso aí. Valeu por me apresentar aqui agora. Mas aí tu foi lá no... O que que você ia falar pra mim se me trombasse lá no... Ah, podia, pô, tu ligado e ia cantar uma música. É isso? É. Porra aí, mano. Tem isso aí, mano. Te dá um desafio aí. Tu comprou uma música com o tema que eu pensar agora. E tu me mandar depois e a gente produzir ela aí. Faço. Tu curte lá no São Mano? Por que que você acha, pô? Por que que você queria estar lá, pá? Não, por que você acha que eu vi lá os menores, né, o Feijuca, o DF. Acho que eu queria estar aí. O DF tá bom, mano. É, tá foda esse cara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou te dar um desafio aí. Olha, mano, satisfação. Ó, o Pepe, Pepe, aquele satanás pequeno. É, pai. Quebrado, rapaz? Esqueça, pai. Faz demo. Doze do Cinga aí, mano. Fala, velho. Como é a nossa família que tá quebrada aqui? Hã? Doze do Cinga. Doze do Cinga? A equipe tá foda. Doze do Cinga, rapaz. Esse satanás impica mais do mundo. Ó, mano, tá tendo gravação ali, ó. O que que tá tendo hoje aí? Gravação. Cadê ela? É preciso dizer, gente, você vai matar essa cena primeiro com ela, hein? Tá. Vai dar surpresinha. Tá aí, tá no Cigano, mano. É uma sarissa, cara, porra. Tirei. O Zinho tá estourado, né? Molecada, não esquece. Eu não tô com o meu celular. Tá ficando suando, é a primeira coisa que eu cheguei, eu vou ter a mão em cima da graça. Eu também. Foi? Também. E aí, molecadinha? Vamos ver. Doze do Cinga, né, Chef? Bora? Bora, bora, bora. Vai, filma a reação dela. Vamos ver a reação. Pera aí, menor. Pera aí, menor. Rapidinho, dois minutos. Vai, vai, vai. Vai, vai. Chega aí, menor. Vai, se que é? Bora, se que é? Bora, se que é? Bora, se que é? Chega aí, meu pizadinho. Boa tarde. E aí, moé? Pô, a gente disse que vinha, porra. Como é que você tá? E é prima do cremosinho, pô? Parece, hein? Tava brincando com o tempo, pô. Pra falar sobre isso a culpa. Tava bem? É porque parece comigo a estrutura feia, né? Parece, hein, pô? É, eu sou que era verdade ontem, pô. Parece, hein, pô? Já é, pô. Ficou triste, eu calmo, rapaz. Não vale a pena ficar triste, não é? Você viu, pô? Não vale a pena ficar triste? Não, não. Tô manco da miséria, né? Toda no estilo. Mésar, né? Falta só, falta só. Falta só a bichinha aqui, né? A tatuagem de lenha. Caralho, é igual tu, pô. Estourou. Andando assim, mais a dancinha? Já meteu a dancinha. Vai que ele fique, viu? Estrebe. Estourou. Explica aí quem tu é, mano. A galera do canal, às vezes, não vai te conhecer. Pera aí, que eu não posso falar. Não chore, não. Vai burrar, maquiagem, todinha, pô. Segura. Tô a Dani Russo. Parece mesmo, Cleo. Parece. Quando vim de Marte, vim de Marte pra casa, São Paulo, tá mandando aí. É que nem mocinho. E, olha, eu fiquei puta com ele, na moral. E aí, eu bloqueio ele. E tu também. É? Olha, tu, pega. Tu segura a onda. É, menino. E aí, foi que tá molhado. Mãe, eu pulo acerca, hein? É, minha vida. Isso que é essa. Mãe, eu pulo, mãe, eu pulo acerca, hein? É empre... Caralho, é igual! E aí, o empresário? Tô junto aí. O que que tá rolando aí hoje? O que que tá rolando aí hoje? O meu clipe, né, que é agora. Música autoralzinha e tal. Está historiado, se quer. Meu sonho é ser cantora, então. Ah, você falou... E aí, eu não tô acredito. Não, eu não tô acredito. Pedro, eu comendo o respeito aqui, vou invadir aqui pra falar uma parada aqui, ó. Tem até onda pra falar. Tem que respeitar o norte e o nordeste, mano. Tá acomodando tudo. Tão os cigandes feitos e cigandes vai invadir do nordeste, do norte, do norte, e oi. Respeita as caras e pula fora, viu? Que o norte e o nordeste chegam metendo o pé na porta. É isso, gente. Sim, como é que cê tá falando da situação? É, onde é que compra esses tênis aqui? É da tênis da Mano Gavaz. É caro? É da Mano Gavaz. É não. Caralho, dá esfino, hein, pai. Rapato, dá miséria. Cara de enxochar, dá uma tamancada na cara. Se o calçado da Galvez eu tropeço, cara. Dá inveja, porra. Dá lá aqui, ó. Vem, pai, deixa eu falar pra tu o negócio. Deixa eu falar pra tu. Ela é magra, né? A Mano Gavaz é que tu gosta. É, mas... O problema é que ela parece com tu um pouco, né? Parece, né, porra? A gente tem horário a levar o bracinho dela pra mim, porra. E é um empreendedor. Olha, olha. Tô feio, mas... Não, não. Tô feio, mas tô presente. Tá presente, né, pai? É uma gira, né? Tô feio. Tô feio. Tô feio. Tô feio. É, mas precisa ajudar a casa... Faz cinco meses que ele não faz... Faz cinco meses que ele não tá, né? Vou jogar uma pinfetinha na tua mão. Pronto. Tô feio. Tô feio demais, não, pai. Eu quero ver, eu vim ver a cor. Se ela não quiser, eu mesmo lindou, porra. Eu gosto de ensinar esse cara, velho. Que ideia? O que você acha da Ruivinha, porra? Conhece aqui a gata? Canta muito. Canta bem demais. Desenrolada? Desenrolada. Desenrolada. Boa tarde. Tô feio. Tô feio. Gente, não me encontrou. Tudo aconteceu, bebê. Pado chá, pado chá. E a Ruivinha é... Vamos já meter um adancinho pra vocês se ligarem à situação. Explodir pro Brasil todinho. Fizeram uma trollagem aqui comigo. A gente marcou hoje de gravada. Eu cheguei aqui, ó. Eu quase que eu choro também. Não, eu... Nossa, mãe. Tô emocionada, viu? A choram que não acaba feio? Acho que era de medo, só porra. Não, não. Ela tá apaixonada por... Vamos a gente abrir. É isso? Ah! Gente... Não. Olha aqui, ó. Vai ser cobrado, viu? Vai ser cobrado? Me trolou. Me trolou. Diz que não ia dar mais pra gravar. Olha só uma foto, rapaziada. Vou atender todo mundo. Ei! Cremocinho! Agora uma foto, já uma foto ali. De cada vez. Segurança, por favor. De cada vez. Mãe, pula seca. Rompada. Tô tentando levar só um malecado aí. Tô passando as mulheres, mano. Ô, pai. Tem que ativar, né? Como é o nome daquela parada que você falou? O aplicativo? Tinder. Tinder. Já baixei o Tinder. E já pede... E já pede pra ele patrocinar o Tinder Plus, pai. Você não precisa de Tinder, não. Que a gente vai organizar. A mansão tem um bocado de mulher e a gente tem respaldo pra botar a mão. É, pai. Pra botar a marcha. Você passou um creme, hein, pai. Não, aqui não precisa passar creme, não. Aqui, pôs na cadeia, de boa, aqui. Já inflamou, tá vendo, velho? Gostou, pimenta? Tô metendo a dança toda hora. Olha isso, rapaziada. Colômbio no 12 do 5 aí. O bicho é magro, pai. E aí, magro, hein? Vai ser, vai ser, vai ser. Vai ser, vai ser. Cara, é tua irmã, pai. É. É. É, irmão. É tua irmã, pai. É tua irmã, pai. É tua irmã, pai. É tua irmã, pai. Ah, então agora aí, aí. Caralho, pai. É tua irmã, pai. É tua irmã, pai. Posso fazer uma pergunta aqui? Faz pra ela, pai. Pergunta aqui, a gente sempre pergunta. É solteira? Não, não precisa perguntar mais. Ela gaguejou. Ela já é. Não, é só pra... Só pra saber. Só pra saber. Só pra saber. Não, não. Mas aí, de boa se sair, né? Sei que eu aproveito pra... Fale, minha irmã. Esse porra, talvez, de morango... Isso aqui não tem um... Isso. É demais. Não, mas ela não respondeu com certeza, pai. É. Eu acho que ela tá gostando de outro negócio. É. Eita. Pra mim. E pra outro negócio? É. 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 Que belo. Tá legal. Pai, a cara da rede é feche. Caiu no feche dentro da sua rede. Pai. Achei uma cremosinha... A cara da piranha. Achei uma cremosinha mulher, pai. Hã? Cremosinha mulher. Cremosinha? Cremosinha mulher. É. Ela é desenraladinha. Cremosinha não vai ser mulher. É. É. Olha. O tamanho do caralho, bucha. É gostoso. Cara, não vai estar hoje, bebê. Isso. Tô chegando lá daqui uns dias, viu? É. Não vai estar hoje. Mas se for, ficou feio demais. Puta que pariu. Tira só mais uma. É que pega só pariu. Por favor. Bota aqui um libado. Obrigado. Fala de olhar pra ela que você olha, pô. Fala. 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 É o seguinte. Cremosinho tá com uns 10 codiguinho lá. Pede pra ele lá. É gelical. É gelical. Ele tem tudo. Chega lá. Ele vai dar pra todo mundo, ó. Vai lá. Vai lá. Pode ir. Vai lá. Pode chegar. Vai lá, menor. Vai lá, menor. Claro, pai. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Vai lá pegar os codiguinho. Cremosinho tem codiguinho, menor. Vai lá, vai lá. E aí, menor. Pega o codiguinho ali, ó. É só chegar lá. É, pai. Você tem que fazer esse celular pra pegar um codiguinho? Aqui, ó. Sem celular mesmo. Eu te dou um codiguinho se você dá um chute na bunda do Cremosinho e sai correndo. Não, ele nem viu da outro, mas... Ele não viu, ele não viu. Não, ele nem viu da outro, mas... Ele não viu, ele não viu. Eu não. Eu não. Eu não. Caralho. 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 Ele nem tem outro não, essa porra. É. Caralho. 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 Tu gravou? Você ganhou codiguinho por quê? Porque eu dei um chute na bunda do Cremosinho e sai correndo. Aí, porra. Agora, olha a foto de proteção de tela dele. Abra o celular, menor. Olha isso aqui. Ah. O Kevin, né? Cadê? Não. Sabia que essa foto foi na mansão? Uhum. Caralho. Tu gostava do Kevin? Por quê? Porque eu gostava de cantar a música dele, gostava de um monte de coisas. Tu sabe cantar alguma de cabeça? Sim. Canta uma aí. De Veracruz. Eu passei, ela ficou descontrolada. E perdi aquela outra mais safada. E eu com o cara tipo de quem não quer nada. Essa música é antiga, não? Sim. Então é fã dele? Ah, a quebrada é fã dele, né? Falar pra vocês que estão onde vem, aqui pra cima, aqui pra...